A questão 3, letra C, a nossa função, eu reescrevi ela aqui, e ele pede para calcular esse limite aí. O limite quando T é o limite lateral direito, ou seja, quando T se aproxima de 5, pelos números maiores do que 5, por exemplo, 5,1, 5,01, 5,001, beleza? São exemplos. Observe que se o T é maior do que 5, então a lei que a gente vai utilizar é essa lei aqui de baixo. Por exemplo, 5,1 a gente usa de baixo, 5,01, 5,001, todas a gente vai utilizar a lei de baixo. E o S de 5 a gente já calculou, se eu não me engano, o S de 5 é 150, né? Então vou escrever aqui, só para adiantar as coisas, o S de 5 é 150. Como que eu calculei o S de 5? Eu olhei onde tem o 5, que é aqui, e substituí aqui. Fica 50 mais 100, dá 150. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Simples, onde tem o S de T, a gente vai substituir a lei dele. E aí a gente vai tentar colocar T menos 5 em evidência. Beleza? Então bora lá. Vou botar um igual aqui, limite quando T tende a 5 pela direita. Como T é um número maior que 5, eu vou utilizar essa lei. Então a gente vai ficar com 150, mais 10 vezes T menos 5, menos 5 sobre T menos 5 ao quadrado. Dividido, aqui tem menos 150, dividido por T menos 5. Observe que se você colocar, no lugar do T, colocar 5, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. E aí vai ficar 150 menos 150, na parte superior vai dar 0. Na parte inferior, se a gente colocar 5, aqui vai dar 0. Então vai ficar 0 em cima, dividido por 0 embaixo. Isso é uma indeterminação. Então a gente tem que retirar essa indeterminação. Beleza? Como que a gente retira? Normalmente é colocando T menos 5 em evidência, nesse caso aqui. Então eu vou eliminar primeiro 150. Está aqui. E aí eu vou colocar T menos 5 em evidência. Colocando T menos 5 em evidência. Ficar limite quando T tende a 5 pela direita. de T menos 5, para dar o primeiro termo, eu só tenho que multiplicar por 5 vezes T menos 5. E aqui embaixo, T menos 5. Como a gente está falando de limite, o T se aproxima muito de 5, mas não necessariamente é 5. Por isso, a gente pode cortar T menos 5 em cima e embaixo. E aí a gente elimina a nossa indeterminação. E aí, a partir daqui, basta a gente substituir. Vou passar para cá o que sobrou, que foi 10 menos 5 vezes T menos 5. Agora, basta a gente substituir. Se a gente substituir na nossa função o 5, a gente encontra o nosso valor. O valor que a gente procura vai ser 10 menos 5 vezes 5 menos 5. E aí, isso aqui tudo dá 0. 0 vezes 5 dá 0. Ou seja, o limite que a gente procura é 0. Repare que esse limite aqui é um limite muito parecido com a derivada. Só tem uma coisa de diferente. Aqui tem um sinal. Aqui tem uma aproximação necessariamente por um lado. Isso aqui, normalmente, a gente chama de derivada lateral. Derivada lateral direita. Beleza? Então, acho que na letra D, ele pede para a gente saber se existe a derivada. Para a derivada existir, a derivada lateral direita tem que existir. A derivada lateral esquerda tem que existir. E as duas têm que ter o mesmo valor para a derivada existir. Beleza? É isso. Está aí, encontramos o nosso valor. Vou botar aqui. O limite do t tende a 5 mais de s de t menos s de 5 dividido por t menos 5 é igual a 10. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.